Ah, a gente sabe que você quer muito fazer faculdade, né? E não quer qualquer faculdade. E que você já tem seu ritmo, suas coisas, suas responsabilidades. Você tá correndo atrás, ué. O fato é que você não tem um lado só e a FIB entende isso. Porque a FIB é a faculdade que tá do seu lado. Em todos os lados. Paga apenas 50% da mensalidade. Multifibse. Estibular 21 de outubro. Vai lá e se inscreve agora. A FIB é a FIB.